Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai descobrir se a nossa família vai aumentar ou não. Agora que as nossas Sims cresceram, elas podem ajudar muito mais com as bebês da casa, né? No caso, a gatinha e a Coraline. E se tiver um próximo integrante, elas também vão poder ajudar. Vamos logo agora descobrir a verdade. Ai, 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 vocês estão nervosos? Ai! E veio, e veio. A gente vai ter mais filhos. Que? Zebedeu? Não, Zebedeu eu sou casada e eu inclusive vou ter mais um filho. Cara, então assim, a gente já vai arrumar aqui os quartos pras duas dormirem no mesmo quarto mesmo. E aqui ele vai ser o quarto do próximo nenê que tiver, né? No caso, a gente já pode montar o quarto da Coraline pra quando a Coraline crescer. Esse aqui vai ser o quarto dela. E aqui ele segue o quarto de nenês, né? Todo mundo tem a mesma cama de pobre, né? Incrível. Vamos fazer esse nenê na cena desse episódio? Será que a gente consegue? Vai ter que jogar, assim, aceleradíssimos. Que que é isso? Ui, credo. Detesto esses bichos. Cheguei uma grana boa com eles, né? Nossa. E ainda na crise da minha idade, gente. Nossa senhora. Quatro dias mais. Ai, que preguiça. Olha lá. Ela já tá nauseada. Oh, gente, eu dou amor. Ai, deixa eu trocar esse brinquedinho, né? Porque não adianta nada. Bom, deixa aí agora que vai vir outra pessoa tomar que seja um menino. Né? Só tem mulher nessa casa. E vamos colocar outra coisa aqui. Tem um ursinho alien? Nossa, não acredito. Não tem um urso alien. Olha lá. Ela foi lá vomitar. Agora a gente tem que acelerar os dias pra fazer com que nasça logo essa criança. Nossa, olha essa pintura. Gente, eu nunca tinha visto essa pintura. Deve ser de alguma expansão que eu não tinha. Que linda. Olha, o ZB deu. Olha, o nosso jardim já está crescendo. Vamos cuidar do jardimzinho. Fica rindo dele, louca. Que desgraçado essa criança. Sai. Fui vivendo aqui a vida, ganhando dinheiro. Ganhamos bastante dinheiro, inclusive, porque o Mako terminou a obra dele. Até chegar nesse momento em que ela percebe que ela ficou gravidinha. Olha só. Ai, ai, ai. Fiquei grávida. O que você quer agora? Ter uma menina. Sério que você quer ter uma menina? Desgraçado. A gente já não tem quatro meninos, três meninos, tá bom? Pra você, não. Sinceramente. Ela ia dormir, daí ela ficou gravidinha. Agora a gente vai seguindo essa vida aqui. Como eu estava fazendo, a gente está ganhando bastante dinheiro já. Gente, olha quem está correndo aqui. Ela veio nos visitar? Gente, olha a Marcela. Marcela crescida. Ai, que dó da roupa dela. Bom, ela está fazendo exercício aqui, bem plena. E olha só, a gente já tem maçãs pra colher. Estou muito feliz que a gente já consegue cuidar desse jardim. Nossa, a gente está muito rica. Ah, ela conseguiu colher mesmo. Estou muito feliz. Três maçãzinhas. Vamos colocar aqui na veladeira, né? Olha a galera interagindo. Nossa, que manhã esquisita. Nossa, eu acho que a gente não vai conseguir fazer ela ter o filho agora. Porque está demorando muito pra passar os dias. Deixa eu ver a barriguinha dela. Vamos dar uma olhada. Ah, já foi de roupa. Está bem pequena ainda, gente. Está uma mini barriga. Nem dá pra ver. Nossa, ela está demorando muito pra aprender a andar. Eu achei que a Aline aprendia mais rápido, sei lá. Ah, eu vou vender isso aqui, gente. Ninguém usou. Tchau, tchau. Eu quero ganhar 20 mil esculpindo. Está chegando lá. Está chegando lá. O que vai acontecer com elas crescendo e não terem ido à escola? O que é isso? Está lotado isso aqui. Lindsay, Ricardo, bombeiros, um mágico. Que doideira. Por que ninguém vem aqui? Falar pra ela vir aqui e falar com a Lindsay. Falar, oi, Lindsay, tudo bem? Estou grávida de novo. Parque na frente de casa a gente nunca vem, né? Olha, ela veio com a irmã que fofo. Acho muito engraçado que o parque enche de NPC, sabe? NPC mesmo, paparazzi, mágico. Tipo, coisas super aleatórias. Vai, dia de ficar no parque. Todo mundo vem pra cá. Vamos levar... Que isso? Quem é você? Bom, a gravidinha vai voltar pra casa. Já sabe, né? Do lado geral, eu estou assistindo o show de um mágico ali. Tipo, coisas do The Sims, né? Nossa, ela já tem muitas coisas... Ah, tem um bagulho de fertilidade, por isso que nasceu. Nossa, eu nem tinha visto que ela está cheia de coiseiras aqui. Sabe o que eu queria? Que alguém começasse a escrever livros. Eu adoro escrever livros. Ai, olha só, de escultura. Vamos ver se o Marco já pode... Ah, nossa, o Marco está arrasando aqui, gente. Socorro. Não tinha visto. Artesão. Cria umas invenções e esculturas de maior qualidade que rendem mais quando vendidas. Comprando, né? Óbvio. Vamos deixar comprado ali, porque, pô... Pô, né? Um cara só trabalha disso. Ai, vamos ver a barriguinha dela agora. Ah! Oh, eu acho que vai crescer daqui a pouco, hein? Ela já está com aquele barrigão. Será que é hoje? Será? Se... Dor nas costas de 3 horas. Vai nascer em 3 horas, será? Ai, ai, ai. Estou nervosa. Olha o jardim como é que está, que coisa linda. Minha, nossa. Joyce está daquele jeito de novo. Ela pode estar mais rebelde que o normal. Ela nunca tinha ficado assim. Aniversário de coloraria daqui a uns dias. Ai, aniversário. O que mais tem? Esse jogo é aniversário. Nossa, semente de... Ah, tá. Entendi. É que ela subiu de nível aqui, né? Como jardineira. Daí ela conseguiu mais algumas sementes. No caso, a gente vai plantar, porque também pode servir como fonte de renda pra gente. Daqui a um tempo, né? E também porque a gente não tem nenhuma fruta, porque não tem mercado. Então a gente não consegue comprar nenhuma fruta. Fazer uma cerquinha agora que a gente tem dinheiro. Tinha até esquecido que ela tinha dono na jardinagem. Vou dar uma arrumada aqui. Agora que isso aí eu vou colocar isso pra cá. E vou fechar com uma cerca pros zumbis não virem comer, né? Vocês sabem como é. Nossa, foi horrível. Ficou muito feio. Nossa, agora que a gente não vai conseguir se mudar mesmo, né? Só que quando for, é uma casona, assim, bem massa. Porque agora a gente fez essa cerquinha toda aí, né? E ela parou de ter dor nas costas. Será que... Será que nasce agora? Ai, tô ansiosa. Eu quero que nasça de uma vez. Eu adoro ser ingrávida. Tá grande, barrigão. No aguardo. No aguardo estamos. Acho que bora fazer a festa de aniversário. Mas eu não quero fazer festa com preguiça. Vou só comprar um bolinho e chamar a mãe dela, eu acho. Só por chamar mesmo. Pra gente poder fazer com que ela cresça e coloque ela naquele quarto ali. Senão não vai ter lugar pro nosso bebê. Ah! Você não quer vir aqui agora? Beleza. Então conta pra sua filha que você não quis vir no aniversário dela. É, gente. Eu não quis fazer festa agora que eu cansei já. Makeover! Na ardenzinha. Que amor! Ela tá botando palminha. Por causa do desenvolvimento modesto que Coraline teve na infância, você não poderá escolher um traço para ela. Coraline desenvolveu o traço, ama o frio. Sabe por que ela desenvolveu os traços? Porque aquele dia largaram ela. Bebezinha no meio da nevasca. Bom, agora a gente tem que fazer o nosso makeover. Na mulher verde aqui, né? Nossa, mas ela é esquisita, né? Também a mãe dela não quis nem vir. No aniversário dela, gente. Coraline first. Ela não tem cabelo, né? Mas o que acontece se a gente botar um cabelo? Ai, como ela é verde! Ai, gente. Desculpa. Tipo, eu sei que ela não tem cabelo. Mas cabelo a gente pode modificar. A gente não tinha falado que não podia. Ela tem quais traços mesmo? Amo frio, brávia e desajeitada. Uma mistura muito esquisita, né? Então eu vou colocar ela, tipo... Esquisita, né? Porque ela é esquisita mesmo. Ai, ai. Bom, acho que essa é a cabelo mais estranha que tem, né? Mas ela ficou muito medonha, assim. Que nova! Essa voz dela é muito esquisita. Ficou um eco, tipo... Não tinha uma voz melhor de alien pra fazer? Eu acho que tá misturado roupa de menino e menina aqui. Porque ela é um alien. Isso é muito legal. Ai, que susto! Me assusta da vez com isso. Tá, perfeito. Foi. Vamos fazer nascer o nosso PB agora, né? A gente fez o A, B e C. A B, C, D. A próxima letra é D, então. Não importa o que nascer, vai se chamar alguma coisa B. Vamos ver quais são os traços, né? Que ela tem. Não tem nada. Poxa, achei que tinha. Você tá muito encrencada. O que ela fez? Eu não sei o que ela fez. Ah, fez uma bombinha. Ué? Ela ia fazer e já levou uma... Deixa eu tomar uma bronca, gente. Que... Que rapidez, né? Quando vai nascer essa criança? Duvindo louco. Ah, 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 mocinha. Você também vai aprender a pintar. Não quero nem saber. Será que ela aprende mais rápido? Ou não tem nada diferente porque ela é mestiça? Nossa, elas estão pintando alguns quadros que eu nunca vi. Tipo, esse aqui eu nunca tinha visto. Olha, galera. Eu chuto que hoje ou amanhã eu nasce. Não mais que isso. Talvez até hoje, de madrugada, assim. A gente agora faz essas coisas. Aí, ó. Meu pai amado. Falei que ia nascer agora. Só porque ela só gastou pra falar com o gato. A dor todo mundo começa a surtar. E não tem o que fazer que a gente não tenha hospital. Ai, agora eu não aguento dar as crianças. Eu não esquivo todo. Ele, corre pra dentro. Corre pra cá. Corre, corre, corre. Tem o bebê ali dentro. Nasceu um menino. Parabéns pelo menininho. O bebê nasceu com os traços. Brávio e artístico. Que novos quer dar a ele? O nome dele vai ser... Com B. Daniel. Ben. Donovan. Donovan. Que eu assisti faz pouco tempo uma temporada de American Horror Story. Com dois N's. Porque eu gosto de dar um salão bem nada a ver com os filhos. Donovan. Quantos filhos você tem? Ai, meu Deus. Vai faltar um filho mesmo. Ai, o Donovan. Gente. Donovan nasceu. Ó, a barriga dela do nada diminuiu, né? Donovan. Oi, Donovan. Donovan. Ai, que coisa mais linda. Ele tem um olho claro, eu acho. Ah, ele é muito lindinho. Meu Deus. Tô apaixonada com ele. Ele vai ser namorado da Marcela. Nossa, Marcela lá. Vai demorar muito. Pô, a gente tem um menino. Já é alguma coisa, né? Demorou, mas veio. Demorou, mas veio. Bom, gente. Nós encerramos por aqui com o nosso novo integrante da família. Faltam 10 dias até elas envelhecerem. Provavelmente já vai jogar um pouquinho. Pra gente conseguir mais dinheiro. Pra quando elas crescerem. A gente conseguir mudar elas de lugar. Enfim, porque a gente não vai conseguir fazer com que elas casem com alguém. E aqui eu acho que já tem 6 pessoas. Ah, não. A gente consegue sim. Mas aí vai ser complicadinho, né? A gente vai tentar. Vai achar precedentes. Próximo vídeo vai ser focado em achar precedentes. Pretendentes para as nossas meninas. Pra quando elas crescerem. Elas já casarem. Já namorarem. Já se mudarem de casa. E a gente continua ali. E a gente pode até dar uma remodelada na casa. Porque a gente vai guardar dinheiro pra comprar uma dessas casonas aqui, ó. Ó, 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 ó. Quanto custa? 250 mil. Bem fácil, né? A gente tá quase lá. Bom, o dono do dono nasceu. Estou muito feliz que a gente conseguiu chegar até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui quem é seu integrante favorito dessa família maravilhosa. Tchau!